Galera, vou falar a real. O que eu tô fazendo isso aqui? O Jean mora... Em Copacabana. Jean mora em Londres. Que isso, ah, vai dedurar. Jean mora em Londres. Jean mora na Copacabana da Europa. É, exatamente. Mano, o maluco literalmente alugou uma casa menor lá, só pra gravar vídeo e fingir que mora nessa casa. Mas na real o cara tá em Londres vendo uma mansão. O Jean é tipo o Inderson Nunes, ele tem um quarto todo estragado em casa pra fingir que é pobre.